E salvem pessoal, beleza? Como vocês estão? Aqui é o Antz com mais um vídeo no canal Gaminauta. Sim, o canal tá parado, tenho meus motivos, questão família, questão trabalho, questão projetos. Mas, recentemente eu leio os comentários, eu leio os comentários, apesar do canal ter poucos comentários, ainda tá ativo, tem algumas views, até bastantes assim por semana. E comentários eu tenho 3 ou 4 por semana. E um deles me chamou a atenção justamente num vídeo, que vocês estão vendo no fundo aí, que é Mortal Kombat Amageddon. E, cara, eu fiz há um tempo, acho que tem quase 2 anos, eu fiz um vídeo de um pedido de um dos inscritos pra fazer um personagem no Mortal Kombat Amageddon, mostrar o meu personagem. E eu tinha um personagem parado lá no Memory Card há alguns anos e eu mostrei. E por algum motivo esse vídeo agradou a galera aí do YouTube, que curte esse jogo. E tem quase 5 mil visualizações esse vídeo, eu fiquei até surpreso. É um vídeo até simples, sabe? Eu mesmo nem gostei tanto do vídeo, mas, pô, o pessoal curtiu, deixa os comentários. E, recentemente, pra ser sincero, na semana passada, eu tive um comentário de um rapaz chamado Arthur Nascimento, que aparentemente parece ser uma criança, pela foto, um jovem, uma criança, e pelos dizeres do comentário parece ser uma criança, que ele fez um pedido. Faz um dragão. Cara, é tipo um pedido simples, né? Faz um dragão, né? Porque eu já tive pedido pra fazer o Venom, o Naruto, respondi os comentários que eu não deixei ninguém falando, porém eu expliquei a algum deles que, pô, eu tô parado agora, mas quando tiver a chance eu farei um personagem sim. Mas esse rapaz pediu com tanta, sabe, pureza nos dizeres, faz um dragão, que a gente resolveu fazer esse vídeo aqui, sabe? De fundo você tá vendo o personagem, como ele ficou. Eu até gostei da aparência dele, realmente parece um dragão mesmo, coloquei uns apreteixos ali, umas armaduras, um cinto ali, mas aparentemente ele ficou legal. Eu tô customizando os seus golpes especiais, ainda não achei um legal aqui, mas eu vou deixar aqui o vídeo e vou fazer uma gameplay jogando ali a torre, né, pra tentar zerar. Não sei se eu vou conseguir, porque eu tô muito enferrujado nesse game aqui. Vou tentar fazer golpes, posturas diferentes do primeiro personagem que eu fiz, pra não ficar repetitivo, sabe? Deu o nome desse personagem de Verdinho, meu nome, esse dragão se chama Verdinho, porque eu não sei que nome dá nesse troço aí. E, galera, é assim, se vocês curtirem, deixa um like, se você não curtir, você tem todo o direito de deixar o dislike, é um direito seu. E se puder compartilhar esse vídeo, quem sabe, quem sabe, com esse vídeo, não vira uma saga de criar personagens, mas, sei lá, pode ser que seja, sabe? Às vezes eu me achei nesse vídeo aqui, sabe? E, cara, Arthur, muito obrigado pelo comentário, e tá aqui o seu dragão, tá bom, galochinho? Se você for um garoto mesmo, né? Porque hoje em dia na internet você pode ser qualquer um, mas eu vou acreditar que você é uma criança mesmo. Beleza? Desculpa aí por estar gaguejando, eu tô meio rouco, sabe? Faz muito tempo que eu não faço vídeo, então eu tô meio desaprendido a fazer as coisas aí. E vou deixar o vídeo aí com a gameplay rolando. Cara, eu não sei como vai ser, sabe? Porque eu não fiz a gameplay ainda. Vou colocar aqui. Vai ser uma gameplay sem áudio, tá? Áudio, assim, meio falando, né? Vai ter os sons do game, tá? Mas se você gostou, deixa o like aí, beleza, jovens? E vamos lá pro vídeo lá, e tomara que eu consiga chegar próximo do Blaze, porque ultimamente Mortal Kombat eu tô manhaca, sabe? Eu tô jogando pouco. Tô jogando mais jogos como... Jogos de aventura, tô jogando muito Yu-Gi-Oh, que saiu agora, o Master Duo. Mas vamos ver o que a gente consegue fazer aqui, beleza? Qualquer coisa deixa nos comentários aí, quem sabe a gente não volta a fazer outros personagens, beleza? Então, pessoal, valeu e jóia! Tchau, tchau, tchau. 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 A CIDADE NO BRASIL 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 AUGUST O que é isso? 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 O que é isso?